Salve, salve, rapaziada! Dereve-se, pega avisado do bagulho e manda link aí pra nós. Não faça a menor ideia do que bagulho é isso aí não, mas vou dar atenção. E se os jogadores fossem super vilões? Paródia, a queda. Gloria Groove. Tá, entendi. Paródia do som da Gloria Groove... Ah, se os jogadores fossem super vilões, tá? Mas e aí? O que que vai acontecer? Não sei, vamos descobrir. Que bagulho doido, hein, velho? Que bagulho doido, né? Respeitável público, pensa que maluco. Se tu não é dos craques que dão show aqui, vira sem mestres do perigo. Repara no delírio, se eles fossem vilões, só imagina e ai meu Deus. Já posso ver quem o anãozinho iria ser? O Duente Verde, gnomo cheio de poder. O Sérgio Ramos, parça, que é o mestre da trapaça. Seria o Locke, só vontade e pura farsa. Nessa festa, me vem o R10 na testa. O bruxo, Valdemortes, só uma jeia da peserça. Nessa festa, o Gerson me vem na testa. É claro que é o Coringa dando o vácuo sem conversa. Que foda, né? O que é isso, né? Essa música do Luz, né? O que é que é? Parece um doci ao mundo O que é que é? Uouuuu Uouuu Uouuu Se quer saber quem o papai Chris passou a ser Vou te dizer É o Ultron quer saber porque É o antoidão de lata Com as cópias mais barata Fogado em ter o mundo sempre em sua pata Nooo Nessa festa Veio o Haaland na minha testa O Matinbook investigou até cansar as pernas Nessa festa O Lukaku me veio na testa E o Gernalte imparável É um tanque de guerra Nananana E o Lukaku é só Guilão foda De referência Nananana Só Guilão foda Quem? Nossa Festa O Ibra me veio na testa Eu ebo ele é seu próprio mundo Vive na Ibra Sfera Nananana 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 Foda que é uma misturada É DC Marvel a porra toda Tanto que o Gernalte não tem nada Porra esse Gernalte era sinistro Qual o filme que é o top mesmo? Porra Confronto final É porque nego fica de sacanagem no bagulho ai De marola com a minha cara Ai coloca os filmes ai todo legendado Pá não tem dublado Olha o preconceito parceiro Eu tenho que ficar lendo legendinha de filme agora Pá Escutando os cara falam Ou foi parceiro Vacilação os cara Bota o bagulho pra vender o filme Ainda não tem dublado Porra eu fico puto Nossa eu fico revoltado E ainda as vezes nem acho o filme Parceiro o filme existe Porra se eu procurar na lan house ai Se eu achar lan house também Se eu procurar na lan house eu acho os filmes Por que que não tem nos bagulho pra comprar? Porra Se youtube e filmes ai ta de sacanagem com a minha cara Ah vamo lá ó Muito bolado Nossa muito bolado E parece muito com o som da Gloria Glover mesmo Muito 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 ao ponto de bugou minha mente Comecei a escutar Depois eu vi que não era no som Mas começou a bugar Eu fiquei pensando Será que no som ela fala sobre os jogadores mesmo? O som é dela Eles só fizeram lir Qual é do bagulho? Mas não acho que o som é deles mesmo Eles fizeram a paródia toda pá Mas o flow Nossa muito igual Ei que bagulho foda O som é muito bom Muito bom as referência Tá ligado que puxa com o jogador O porquê da referência Porra parceira ai os caras sarniaram Tá maluco sarniaram 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 porra Teram o que falar parceira Os caras sarniaram no bagulho Cê é louco A referência é melhor que o outro Te falo ó O doente verde Seu mestre Foi maneiro Tá ligado O robôzão Pô O Tron Caralho O Tron era porra 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 O Tron pra que porra Que ele ali Passeira Destruiu o mundo por pouco Te falo Embaçado 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 As referência maneiras Tá ligado Muito foda Muito foda O Sérgio Ramos com o Locke Da trapaça Que ele ali quando ele começou a falar da trapaça Já veio Locke na mente E fora os que eu nunca pensei que ia aparecer Tipo o Guernaldi Eu não pensei que ia aparecer Tá ligado A referência do Firmino com o Venom Porra Maneirão Porra Vários 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 O do bruxo Porra Ronaldinho O Dumbledore O Voldemort Caralho Ronaldinho como o Voldemort Porra É o bruxo entendeu Pã Cê é louco, cê é louco Muito bom, aí a rapaziada aqui fez o bagulho Máximo respeito Porra, cê pode até pedir Eu gostei só de ter visto o bagulho Que porra, gostei mesmo, parceira E muito maneiro Só não bloqueia pra nós Deixa a rapaziada se divertir também, velho É nós, tamo junto, combinado? É, ainda Rapaziada, vejam o bagulho Porra, maneirinho, cê é louco Porra, maneirinho Maneirinho, porra O bagulho top, não é MC não É a música, maneirinho Tá ligado? Top, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado, faz Deus nas crianças Se esse sair, comenta outro aí Que nós dá uma atenção Fechou? Bagulho maneiro, se for bravo Igual esse aí, vale a pena Cê é louco, muito maneiro Muito bom, muito bom Porra, tiraram onda Passem o respeito, rapaziadinha do Fute Paródia Sê neurótica Beijão O som, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado, faz Deus nas crianças Boa Bom, hoje é o fim, sábado Bom sábado pra nós É enorme a tropa É enorme pra caralho Ei Tchau 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 Tchau